E galera, aqui o cajuzinho aqui do Labino, né? Do Labino ali já tá ensacadinho e tudo E o... como é teu nome? José Gerardo de Maria É... José, conta esse saquinho de caju É só mil conto, é um realzinho Um real, é? Foi só pra tua simplicidade, tua simpatia Eu vou comprar um Tá lindo Mas se você não quiser comprar um Não, mas eu compro Vou deixar pra ajudar, pô Tem que comprar pra ajudar Olha aí, ó As minhas energias, eu venho, é pouquinho mais Nunca me vi sair escutando, cara Quanto o papel, que tem dois, eu paguei quatro Vou pagar dois agora Pois então, é por isso Tu não pode me dar uma Tu não gosta de me dar uma Tem que vender, pô Não me dar não, sabe o que? Eu tô lidando, né? Me dar, sabe o que é me dar? Sabe o que é me dar de fato? Eu tenho que ganhar qualquer coisa, eu tô me dar E galera, pessoal, essa caju Peça de pano Esse caju aqui vem do Labino O Labino é um dos lugares maiores É o maior produtor de caju Aqui da nossa região aqui, litorânea Região de Parnaíba aqui É o Labino E lá é São Guerreiro Lá traz o caju, traz a castanha E traz o peixe que vem do Maranhão também ali Que pega um braço do Parnaíba, né? Mas tá errado uma coisa, sabe? Que é do ano passado, nós vendemos muita castanha E esse ano eu comprei uma poxa Agora eu não quero mais castanha Tá lá castanha toda do cajueiro, todinha Mas sei que no ponto ia juntar mais Mas por que? Não há dinheiro pra juntar, porque ninguém quer comprar Tá barato? Não é barato não, porque não tem que comprar Uma marinha não quer, porque é pequena Ela não vai vir no colégio não, tá bom? Tá não? Aí o Maranhão comprou sem saco Aí o homem não renda E não dá pra comprar e estocar não Pra guardar não, juntar ela e estocar não É uma mofa Mofa, né? Mofa Quer dizer que o cibite, não tá comprando não o cibite? Eu não conheço esse cibite O cibite é lá um dos maiores Comprador de castanha aqui Lá na chaval Ah, porque quer... Só quer esse fogo, né? Ah, só quer dar... Ah, tô entendendo É cajuí isso aí, é? É cajuí Ah, isso que é de caju grande, né? É, isso que era grande Tá certo Falei, pessoal Aqui é o meu amigo aqui Do Labino E agora eu vou fazer uma fézinha Comprar um caju na mão dele Pra poder pagar a energia dele, né não? Exatamente Boa sorte, profissional Mota saudade aí do nosso Piauí